Fala galera, aqui é a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Alô? Antes do vídeo começar, já deixa o like, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais Pra vocês não perderem nada em real time que eu posto, entendeu? Porque eu sei que vocês são ansiosas assim como eu, que vocês gostam de ver as coisas de primeira mão Deixa eu fechar essa porta aqui que me dá um medinho, me dá uma harmonia, me dá uma babada aqui de dentro Aí já é sempre bem fechável Deixa eu ficar bobum, ela disfarçou No vídeo de hoje eu vou arrumar os meus biquínis, gente Vou colocar os meus biquínis todos aqui dentro E aí não vai ser só isso, eu vou colocar essa parte toda em laptop, time lapse, sei lá Porque eu não quero que fique algo tão grande, tão massivo, assim Essas coisas só de mudança, arrumando, organizando, nananana Mas você sabe que nessa fase de mudança, gente, é isso mesmo, entendeu? É arrumação 24 horas, é colocando as coisas no lugar É tirar, botando, tirando, botando, reformando, colocando, comprando e tirando Enfim E aí eu vou tentar também hoje me arrumar Eu tô bruxa, tô bruxa, tô feia, tô feia Mas tem uns momentos que eu fico bonita, que eu fico bela, que eu quero me presentear Me sentindo bonita, entendeu? Aí eu vou fazer o quê? Vou me arrumar e aí eu vou lá no shopping pra comprar um pó só Um pó É isso que eu vou comprar Só, apenas Na verdade, isso aqui é a minha cabeça Você só pode um, 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 um pó Uma coisa Olha como eu tô descascante aqui, é porque eu tirei as penujas Enfim Eu só posso comprar uma coisa Chega lá, eu quero comprar 10 Mas é real, eu só posso comprar uma, gente Eu tenho aluguel, eu tenho conta, eu tenho coisas pra comprar pra dentro de casa Eu não posso ficar gastando com coisa toa, aleatória, não Mas mostrando pra vocês aqui por cima o que tem aqui Essas são as coisas que eu quero guardar E ali dentro tem muito mais coisa Aqui é só biquíni, brusinha, acho que eu vou colocar ali dentrinho De algum jeito, vou ter que socar ali, vai ter que caber ali Coloquei vocês na ultra-angular porque vocês vão conseguir enxergar melhor Gente, juro, aqui é só biquíni, ó Biquíni, canga, blusinha, sutiã Então eu vou, tipo, ir separando aqui o que eu consegui Essas coisas que estão por cima estão bagunçadas Mas as de baixo estão dobradinhas Então eu não pretendo jogar tudo pra fora assim Pra coisar, não As de cima eu vou jogar aqui pra fora Porque estão bagunçadas, eu vou ter que dobrar Mas o resto já tá tudo dobradinho Eu não quero ter outro trabalho pra ter que dobrar tudo de novo Então vamos lá Gente, essa cana aqui tá só... Ah, tá assim Toda a raiz de casa Essa cana aqui é de mili-ducas Na época que eu ia dobrar com a minha família, uns 10 anos atrás Estão dobrando e eu vou separar tudo Tipo, o que é canga, toalhinha de praia Vou deixar tudo bem separadinho pra ficar mais fácil Ó, toalha do Instagram Então é isso Aqui tem algumas coisas de cabide e tal Então aqui eu vou colocar nas gavetas Mas acho que eu vou colocar nas gavetas de baixo Porque na de cima talvez eu coloque outras coisas Tipo maquiagem Tem maquiagem guardada ali no quartinho da bagunça E aí é isso Isso aqui eu vou colocar no cabide Isso aqui eu vou colocar no cabide Cabide Saia Algumas coisas eu vou colocar aqui E outras eu vou colocar lá no meu quarto mesmo Eu nem vou, tipo, dobrar muito não, gente Ó, eu vou colocar, tipo assim, biquínis parte de cima Eu vou socar aqui Isso aqui eu vivo bagunçando Agora eu e a mana Clayson Tamo fazendo uma faxininha na casa Entendeu? Dando uma boda, uma barrida, uma limpeza Vou separar os lixos aqui atrás Colocamos um forró, bota bem babadinho Pra gente bem dar uma dançade É isso Caçar um saco preto aqui pra jogar os lixos Tá tudo aqui no lixo, né? No lugar certo Tá tudo lá, hein Chico Que bom lixo, mulher Que dia será que é o dia de lixo? Eis aqui estão Que eu não tô sabendo Ih, saquinho bró, mulher Que que nem não Ela vai ter que caber Gente, eu tô aprendendo a ser dona de casa ainda Eu não sei colocar o lixo no lixo Ó Acho que eu consegui, hein Consegui? Tutor Mas consegui Agora eu, que tem bem outro saquinho ali Já vou mostrar pra vocês a mana Clayson E a gente vai no shopping Eu preciso ir no shopping Eu nem fui no shopping ontem Que o vídeo que eu comecei a gravar ontem, gente Eu nem decinei Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos Como ficou lá o babado arrumado Que eu só não tirei as coisas da mala Porque realmente o babado mais fácil Esse aqui é o lixo Bastante lixo Isso aqui é lá atrás Eu vou levar lá pra trás Oi, amor A Clayson tá ali dando uma boa Com uma barriga Eu tô ajeitando lá nos fundos Separando os lixinhos O saco de lixo que a gente comprou De 30 litros, amor Agora vai ter que ser de 300 litros Que a gente tá fazendo um lixinho babadinho De lá é 30 litros Aí não tá cabendo as coisas Tem que comprar um de 100zinho Isso aqui é árvore de Natal Vai ficar bem Vai ficar bem aí É que as gatinhas elas produzem um clô de lixo, né? É, um clôzinho de lixinho Acontece, gente Nas melhores casas Que as pessoas compram Tá sujinha a câmera Ah, não, editor Por que você não me avisou, editor? Aqui é de lá também? Isso aqui é de lá Então bom levar pra lá O que é isso? Eu vou levar essas coisas pra lá No outro vídeo que eu tava guardando as coisas Eu não... Ai, encontrei o babado pra guardar Vai ser aqui em cima mesmo O que, amor? Essas coisas que a alma mandou aqui pra gente De limpeza Vou guardar aqui pantufa também Meu coelhinho vai ficar ali em cima Só não posso esquecer aqui Senão ele vai mofar ali dentro Isso aqui é o quê? Uma saia Ah, uma brusinha Um vestido Botei ali Bufo Acabou Bom, aqui você tá pré-organizado Entendeu? E aí eu vou deixar essas caixas bem aqui separadas Ó Com coisa dentro E acho que vai ser luz Vai ser sobre, ó Aqui é roupa pra lavar Vou ter que lavar na mão Porque a máquina que tem ali É só de enfeite Porque eu dei essa máquina pra moir pra Doug E elas vão levar Porque ela tem mais espaço pra elas E aqui não cabe Não passa Essas roupas eu vou ter que lavar tudo na mão E acho que vai ser isso Até eu comprar uma máquina Tem ladinho amarelo, tá? Pra não arranhar Tchau 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 Tamo indo no shopping Eu e a Clayson Oi gente Não liguem muito se tiver estouradinho Tipo aqui em baixinha É bem pouca coisa, tá? O editor vai dar uma corrigida na cor É, passa um blur aí, editor A gente tá indo no shopping agora Que a gente vai comprar uns babadinhos É A gente vai dar uma respirada, entendeu? A gente vai tomar um milk and shake A gente vai manjar macho Coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Coisas mais do dia a dia Coisas normal de garotas Ai, eu amo É isso, gente Quando a gente chega lá Vou dar uma gravadinha pra vocês E é sério Eu errei um pouco o pó Porque eu, na verdade, eu não errei, né? É que você usou outro pó É Mas hoje Deus vai de abençoar minha vida Que eu vou comprar o pó que eu uso E vai ser pó que acabou Não acabou Vocês gravaram no shopping? Porque nem eu Gente, foi tão rápido Foi coisa de 5 minutos Que a gente foi lá Eu juro Eu entrei na Sephora Comprei o pó que eu queria comprar E já saí E agora O que eu irei fazer? Eu estou aqui No iFood E eu vou pedir um McDonald's Pra mim Pra Clayson Nem sei se a mana quer Mas eu vou comprar aqui pra gente Pra gente dar uma comida Enquanto a gente Assiste o YouTube Porque a gente sempre tem que maratonar Alguns canais à noite A gente sempre assiste Então Eu vou pedir algumas coisas aqui Pra eu comer Eu não sei, gente Tem muita, muita, muita coisa Vou tentar mostrar aqui pra vocês Mas eu tô pensando em pegar Algum Mcbox Porque daí Tipo Vem o lanche A batata O refri E tal E aí Eu vou pedir pra gente comer Enquanto a gente assiste Pensando se eu peço esse daqui Ou se eu peço Esse daqui É porque esse daqui Ele vem com uma batata só E um nugget Eu sei Eu vou pedir esse E aí Vou fazer as escolhas aqui Vou pedir dois Big Macs Escolha o acompanhamento Netflix Duas grandes Uma pequena Coca-Cola Laranja Não, 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 não Vou pedir um suco de laranja Ok Isso aqui é obrigatório? Não, não quero E aí Acho que é isso Eu queria nuggets Ai, aqui Mas vem só 10, né? Vou pedir um grandão Separado Lugget doce barbecue Tá, mas por que Que não tá dando pra pedir? Ah, que são 4, né? Agora eu vou finalizar a compra aqui E eu já volto Agora eu finalizo a compra Vai chegar mais ou menos 1h05 1h15 da manhã Agora são meia-noite e 43 E aí quando chegar Eu mostro pra vocês Eu tô meio assim porque eu tô cansada Mas enfim E eu também não sei se vocês repararam Mas esse aqui é um vlogão assim Com várias coisas picadinhas Porque eu queria postar alguma coisa Que fosse picadinha E não um conteúdo só Tipo, temático, sabe? Então eu quero colocar várias coisas Em um vlog só Quero sempre fazer isso Eu vou tentar ao máximo Gravar tipo o meu dia todinho Das próximas vezes Que eu terminar de fazer Essas coisas de casa e tal Esses vídeos que já tem engavetado E aí eu quero fazer isso Eu quero gravar o dia inteirinho Tudo que eu fizer Sem um tema específico, sabe? Vlogar o dia mesmo Tô aqui com a minha queridíssima Ela tá chatinha Ela tá chatinha Mora, você chegou Tem 10 horas já? Sim, mas eu cheguei Tô mole em casa, sabe? Tô cansadinha Dei um close de deitável Lá na cama E agora vim pra outra cama Fiquei até preocupável Falei, você tá quieta Ela tava resolvendo uns B.A.s da vida adulta É sobre Agora eu vou pegar os lanches Espera aí Eu vou abrir aqui Porque tem bebida Eu pedi coca Fanta Traz esse suco de laranja Parece laranja, eu acho Então esse é fanta laranja Esse é qual, será? Ah, sei lá Eu pedi tudo diferente É um close de, tipo assim Big Mac Aqui tem um quarteirão Aqui tem fryers Aí tem fryers também Acho que aí é fryers Nossa, tá bem com besco, né? Tá bem com besco Acho que eu casei com a mulher gata É o kit combo Acho que tem umas duas batatas aí Tem um close vazio? É porque deve ter caído, né? Vi aí Caiu toda, né? Nossa, o moço veio de jegue Que veio capotando Bufo, querida Hoje o lanche tá aqui Vai querer comer o lanche Primeiro a batata Ou um nugget Acho que é um close de lanche Que eu deixar pra depois Eu não vou comer A gente vai comer A gente vai falar um pouquinho Da vida dos outros Depois a gente volta Pra dar um good night Um good morning Ou um good Bye É, bye Vamos comer agora Hoje já é outro dia Eu e a Cleiton Debulhamos todo O McDonald's Ontem à noite, gente Tá tudo ali As sacolas Eu vou arrumar já já Hoje eu vou no dentista Vou tirar só esses pelinhos Do meu rosto Eu não posso tirar em cera Pinsa Fio Nada Tem que ser sempre na gilete Porque a gilete Tipo, ajuda, né? Dizem que a gilete É a melhor amiga Do laser E a gente realmente Comprova isso Porque o pelo Ele precisa estar grosso E quando a gente tira Em outras formas Ele fica fino E o pelo Precisa ficar grosso Pra poder pegar lá da raiz Enfim, eu vou me arrumar Porque hoje eu tenho um dentista Vou tentar levar vocês junto comigo Filmar um pouquinho do processo Do meu tratamento bucal Eu arranquei dois dentes Na semana passada E agora eu vou arrancar Dois cisos Agora eu não sei se vão ser Dois desse lado Ou dois desse lado Ou dois em cima Ou dois embaixo A gente vai ver Confesso pra vocês Na verdade que eu estou Com um pouco de medo Mas é isso Agora eu vou arrumar O meu cabelo Vou fazer os penteadinhos Que eu sempre faço Porque eu não tô com coragem De, tipo, escovar Então eu vou fazer Aqueles penteados Que eu sempre faço Que é mais presinho e tal E é isso E aí depois eu vou Escolher a roupa Fazer uma maquiagem Bem rapidinha Minha consulta é Três e meia No dentista E agora são Quase duas horas Então eu quero me adiantar Quero me arrumar antes Pra eu não me atrasar Porque se me atrasar É um babado Já tô pronto pra ir no dentista Eu fiz esse penteadinho Meu look é esse daqui Uma calça Uma blusinha E bum Eu vou levar a câmera Mas eu não sei se eu vou conseguir Gravar com a câmera Eu tinha colocado A blusa por dentro da calça Só que Ela ficava saindo Eu falei Ah, então eu vou deixar Um jeito mais assim mesmo E aí fui Feito assim Agora partiu Arranca a dente Tá bonita pra arrancar a dente Vai ficar feia Vai ficar feia Mas o importante é Estar bonita agora Porque depois É só humilhação Eu cheguei aqui No consultório De Dr. Paulo Tô falando baixinho Porque a vibe é essa Entendeu? Deixa eu limpar vocês Aqui A câmera tá só Já cheguei aqui No consultório do Dr. Paulo Eu vou mostrar pra vocês Bem assim, bem breve Como que é É muito lindo E aqui praticamente Tá sendo a minha segunda casa Gente, que eu tô aqui toda semana E é isso Eu vou mostrar pra vocês Como que é Já tô aqui Mas é bom já cuidar tudo logo de uma vez Mas é bom já cuidar tudo logo de uma vez Antes que tipo O problema fique maior É só tipo assim Já 31 agora é meu aniversário Eu preciso tá tipo assim Ok Tudo em ordem Eu vou ter que beber Entendeu? Eu quero curtir um pouquinho Dá uma curtida de aniversário, né? É isso, gente Eu não vou mostrar cabocona aberta Porque senão vocês vão ver todas minhas canjecas lá do fundo Mas eu vou explicando pra vocês Tudo que a gente fez e faz e tal Hoje a gente vai fazer a restauração de um dente aqui no fundo Que eu tenho sentido algumas dores E aí vai ser isso Gente, eu tô aqui esperando o meu Uber Esse gelado tá todo anestesiado Eu arrumei um dente lá do fundo E aí tinha um do lado também que eu precisava fazer Eu tô toda anestesiada Só que eu vou voltar na próxima terça ou na próxima quinta só Porque tem outro especialista que vai precisar dar uma olhada Porque se precisar tratar de canal um dente daqui Aí ele já tá pra poder fazer, entendeu? Porque ele é especialista de canal E aí eu vou só voltar agora semana que vem E é isso Gente, eu tô muito anestesiada Não parece Parece sim, eu tô muito anestesiada Eu arrumei o dente lá do fundo O ultiminho, sabe? Eu pensei que eu ia arrancar hoje os sisos Só que aí ela falou Ah, vamos começar a fazer meio que a reconstrução dos dentes Tipo, tirar pontinha de cara e tal O que precisa fazer E depois a gente arranca os sisos Porque eu expliquei pra ela também que dia 31 é meu aniversário E eu quero estar plena Que eu quero beber Gente, eu tô falando tão engraçado Tô chocável Ela arrumei o último Eu botando o dedão, né? O dedão pode Galera, tô fazendo live lá no TikTok Vocês do meu canal Que não me acompanham no TikTok Podem lá me acompanhar Porque eu faço live praticamente todos os dias Bom, galera, é isso Esse foi o vídeo de hoje Foi um vlogão, assim Com várias coisas Vários picadinhos Mas eu gosto de fazer assim também Me dizem aí nos comentários Se vocês gostam também desse tipo de vídeo Que é vários pedacinhos de vários dias diferentes Com várias coisas acontecendo E aí eu tenho que trazer mais vezes E é isso Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o like Comentar muito E me seguir nas minhas redes sociais É isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau